Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas do sexto ano. Tudo bem com vocês? Que bom! Vamos estudar um pouquinho? Vamos lá? Professora, quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Nós vamos ler um poema, nós vamos compreender os efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos sonoros. Como rima e ritmo. Reconhecer o sentido figurado das palavras e criar um pequeno poema. Olha, quantos objetivos nós temos aí para a aula de hoje, né? Vamos confrontar o nosso conhecimento. Para ser considerado um poema, deve ter quantos versos, professora? Porque eu sei que cada linha é um verso. Quantos versos tem que ter para ser considerado um poema? Um poema fica melhor com ou sem rima, professora? Ouvi algo sobre ritmo na poesia. Ritmo não é um elemento só da música, professora? Vamos ver isso? Vamos lá? Você ontem me falou que não anda nem passeia. Como é que hoje cedinho eu vi seu rastro na areia? Ai, que fofinho, né pessoal? Este é um poema. Ele tem quatro versos. E nós vamos chamá-lo de quadrinha. Por que quadrinha? São poemas populares, curtos, com quatro versos. Que no segundo e quarto versos terminam com palavras que têm o som final parecido. As chamadas rimas. Exemplo. Passeia, areia. Certo? Passeia, areia. Vamos voltar aqui. Segundo verso, quarto verso. O finalzinho do segundo verso e o finalzinho do quarto verso terminam da mesma forma. E as quadrinhas, elas são estruturadas assim. Você conhece algumas quadrinhas? Sim, né? Existem muitas por aí. Uma mais linda que a outra, né pessoal? Você sabe o que é sentido figurado? Você já ouviu falar em sentido figurado? Sim, nós temos uma oposição aí. Sentido real e sentido figurado. Vamos ver o que diz aqui? Sentido figurado é quando usamos uma palavra como um sentido diferente. Mais amplo do que o sentido próprio literal. Ai, professora, desculpa, mas eu não entendi direito o que é isso. Imagine você, eu vou dar um exemplo aqui. Imagine você que eu digo assim, ai, meu coração está partido. Se eu disser que meu coração está partido, o que é que você vai entender? Você me vê chorando. E eu digo que meu coração está partido. O que é que você entendeu? Ai, professora, entendi que você está triste, que você teve uma decepção, que você está... É isso mesmo. Esse é o sentido figurado. Porque se eu estivesse com meu coração partido, eu nem estava falando com vocês. Se fosse num sentido literal, eu nem estava aqui, viva. Percebe? Então, sentido literal é o sentido real. Sentido figurado permite outras interpretações. É por isso que a poesia, na poesia, nós podemos usar o sentido, uma linguagem figurada. Toda cheia de figuras de linguagem, tá? Olha isso aqui. Escrevi teu belo nome na palma da minha mão. Passou um pássaro e disse, escreve em teu coração. Ai, que fofo, lindo, né? De novo, vamos revisar aqui, ó. Segundo verso, quarto verso. Finalzinho do segundo, combinando, rimando com o finalzinho do quarto. Isso é rima. Agora veja a professora e o ritmo, né? É assim, ó. Imagina que a professora vai ler isso daqui. Essa quadrinha é assim pra você, ó. Escrevi teu belo nome na palma da minha mão. Passou um pássaro e disse, escreve no, em teu coração. Que horror, né? Isso, cadê o ritmo? Agora, presta atenção nisso aqui. Presta atenção no ritmo. Escrevi teu belo nome na palma da minha mão. Passou um pássaro e disse, escreve em teu coração. Isso é ritmo. Portanto, pessoal, se eu não conseguir ler as coisas, as palavrinhas, bem direitinho, eu não consigo ter ritmo na leitura e não consigo interpretar a leitura. Você percebeu que naquela leitura pausada e pesada que eu fiz, fica difícil de interpretar? Pois bem. Muitas vezes, pessoal, os poetas recorrem ao sentido figurado, criando metáforas. Que são palavras que buscam explicar as coisas, os sentimentos, por meio de comparações indiretas, pouco comuns. Aí nós vamos ter um exemplo aqui. Então, assim, na linguagem figurada, nós temos muitas figuras de linguagem. Muitas. Neste caso, ele está falando do uso da metáfora. Metáfora é o quê? É quando você afirma alguma coisa por causa da semelhança. Imagine que a sua avó é muito boazinha. Sua avó é muito boazinha. O que se diz? Ai, a minha avó é um anjo. Sua avó é um anjo? Não. A sua avó é boazinha como um anjo. Imagine que a sua mãe é muito brava. E você diz assim, a minha mãe é uma fera. Sua mãe é uma leoa? Sua mãe é... Não, sua mãe é brava. Por isso que você associa com a fera. Isso é uma metáfora. Quando você afirma alguma coisa porque existe uma semelhança. Imagine que você... A professora Glaucia. Você vai dizer, a professora Glaucia é uma palmeira. A professora Glaucia é uma palmeira? A professora Glaucia é alta. Nem sou tanto assim, né, gente? Mas é mais ou menos isso. Você afirma por causa da semelhança. E nós temos, vou voltar aqui, ó. O menino é uma fera. Como o menino é uma fera? Ou é menino ou é um animal. Não, mas ele é bravo, né? Ou é valente, ou é corajoso. Não sei, né, em que sentido. Mas quando eu digo que o menino é uma fera, eu estou usando uma metáfora porque o garoto é... Tem aquela semelhança, aquela característica com o animal. Muito bem? Vamos ler alguns outros poemas. Outra quadrinha. Sou pequenina, criança mimosa. Trago nas faces as cores da rosa. Fofinho. Uma quadrinha. Olha só, lembram? Quadrinha. Quatro versos. Um, dois, três, quatro. Segundo verso e quarto versos. Combinando, portanto, temos aqui uma rima. Quiz, pessoal. Em quais dos fragmentos abaixo as palavras estão sendo usadas em seu sentido literal? Lembrando que sentido literal ou sentido real não permite interpretação nenhuma. Vamos lá? Letra A. Carrego papai no bolso e mamãe no coração. Letra B. Sou pequenininho como um botão. Letra C. Sou pequenina, criança mimosa. Letra D. Quando planta o amor perfeito, nasce sempre uma saudade. Ai, que poético, que romântico, né pessoal? Um tempinho para você pensar. Sentido literal, aquilo que é real e que não permite outra interpretação. Já já estou de volta. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Respondeu? Tava fácil? Você achou fácil? Como tinha muito texto para ler, estava meio complexo. Vamos conferir então? A questão é, em qual alternativa nós temos uma... Qual alternativa que está em sentido literal? Um, dois, três e... A letra C. Sou pequenina, criança, mimosa. É essa que está em sentido literal. As outras estão em sentido figurado. Como que você vai carregar papai no bolso? Um papai não cabe no bolso. E a mamãe no coração? Também não cabe. Pequenininho como um botão. Imagina se você é pequenininho como um botão, né? Olha o tamanho do botão. Você não é desse tamanho. Planta o amor perfeito, nasce uma saudade. Se você planta uma planta chamada amor perfeito, vai nascer o quê? Uma planta de amor perfeito, né? Muito bem. Outra quadrinha para você. Agora já sabemos. Quadrinha, quatro versos. Sou pequenininho do tamanho de um botão. Carrego papai no bolso e mamãe no coração. Você já sabia dessa? Você conhecia? Ela é antiga, hein, pessoal? Porque saía lá no meu tempo, né? Segundo quiz. Na quadrinha lida, quais palavras são rimas? Letra A, pequenininho e coração. Letra B, bolso e botão. Letra C, botão e coração. Letra D, carrego e bolso. Está muito fácil, eu já volto. Letra D, carrego e bolso. Letra B, bolso. C, botão e aboição. Tchau, tchau. Tchau. Aí, professora, não precisava nem corrigir, porque essa estava muito fácil. É claro que a letra C, botão e coração, as palavrinhas terminam com o mesmo som. É isso aí. Ritmo, professora. Eu já sei um pouco o que é ritmo, porque você já mostrou lá atrás. Todo poema tem um ritmo próprio, criado pela alternância de sílabas fortes e sílabas fracas. No caso das quadrinhas, esse ritmo faz com que elas, muitas vezes, sejam também cantadas. Você entendeu? Eu vou voltar aqui. Presta atenção. Você me mandou cantar pensando que eu não sabia, Pois eu sou que nem cigarra, canto sempre, todo dia. Você percebeu ou não? A professora foi fazer uma leitura que fazia assim, o tom da voz. Isso é um ritmo. Sílabas mais fortes e mais fracas, mais fortes e mais fracas. Quando a gente faz isso, nós temos o ritmo. Conforme eu leio o meu poema, eu consigo perceber isso. Se nós não temos essa velocidade, essa fluência, essa fluidez na leitura, nós também não conseguimos perceber. Leia a quadrinha observando o ritmo criado pela alternância das sílabas fortes e sílabas fracas. Eu quero que você leia comigo agora. Vamos lá? Eu vou junto com você. Vou fazer isso. Você me mandou cantar pensando que eu não sabia, Pois eu sou que nem cigarra, canto sempre, todo dia. É o ritmo, pessoal. Você viu que delícia que é poesia? Poesia é uma brincadeira, na verdade. Atividade 1 para você. Anota no seu caderno. Escolha uma dupla de palavras e produza uma quadrinha. Caderno? Companheiro. Pode ser. Lápis? Escravo. Pode ser. Borracha? Cúmplice. Aquela que esconde os erros, né? Quem esconde os erros é uma cúmplice. A borracha é nossa cúmplice. Régua? Direção. Como assim, professora? É para você escolher. Se você não quiser nenhuma dessas sugestões que eu dei, escolhe aí. Mas alguma coisa que faça um paralelo, que faça sentido. A régua não dirige você para o lugar certinho? O lápis não faz tudo o que você manda? Não escravo. A borracha não apaga e não esconde o seu erro? Ou a borracha sai por aí contando? Ai, a Glaucia errou tal coisa. Não, a borracha vai lá, apaga e fica quietinha. É uma cúmplice. E o caderno é o meu companheiro. Eu posso reclamar, eu posso me gabar, eu posso... É o meu companheiro para sempre. Então você vai escolher. Eu dei um exemplo para você aqui, ó. Tá? Ó, ela é uma grande guia, não quer saber de trégua. Faz tudo direitinho, ela é a minha amiga régua. É um exemplo da professora, ó. Quadrinha, quatro versos, segundo e quarto combinando e temos uma rima aí. Um tempinho para você e eu já volto. Um tempinho para você. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Ainda tem, precisa trabalhar um pouquinho mais. É isso mesmo, pessoal. Quando a gente vai produzir um texto, texto não é muito fácil. A gente tem que pegar, buscar vocabulário, arrumar palavrinha, fazer rimar, ver se combina, ver se não combina, ver se a sílaba mais forte e fraca ficarão alternadas. É isso mesmo. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Lembram? Tem um poema do Pedro Bandeira que diz, poesia é brincar com palavras. Como se brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão de tanto brincar se gastam as palavras não. É isso aí, pessoal, nós lemos alguns poemas hoje, lemos quadrinhas. Vimos que elas são poemas populares, curtos, com quatro versos. Nós compreendemos o que são rimas e o que é ritmo. E que rima e ritmo na quadrinha é muito importante para a sua construção. Beleza, pessoal? Nossa aula termina por aqui. Um beijo para vocês. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho